Bom dia a todos. Meu nome é Odair Rocha Fantoni, sou de São Paulo. Sou profissional de recursos humanos há mais de 30 anos. E atualmente estou na empresa Nido System, onde eu tenho dupla função. Sou diretor de canais e também atuo com o conteúdo de recursos humanos. Conteúdo de sistemas de recursos humanos. Isso envolve o conhecimento da legislação trabalhista, previdenciária de impostos, para transformar esse conteúdo em sistemas que serão utilizados por empresas na confecção, principalmente da folha de pagamento. Então daí a necessidade de tentar conhecer bem a desoneração da folha de pagamento, justamente para também adequar os sistemas de gestão de RH. Bom, então, começando, eu não vou deixar para o final, para abrir para vocês fazerem pergunta, questionar alguma coisa. À medida que for acontecendo, se surgir dúvidas, levanta a mão e a gente vai se comunicando, vai se falando. Está ok? Bom, aqui temos um primeiro quadro, que é a linha do tempo da desoneração da folha de pagamento. E ela está de acordo com a data de publicação da norma no diário oficial. Então não é a data da norma, é a data da publicação, que é o que dá validade a ela. Ou que as ações nela determinada passam a vigorar a partir dessa data, toma por base essa data. Então a primeira norma em relação à desoneração foi a medida provisória 540. Que foi no mês 8, que em dezembro de 2011 foi transformada na lei 12.546. E essa é a lei que está em vigor. Todas as demais fazem alteração a essa norma. A lei 12.546. Depois nós temos, no mês 12, o ato declaratório interpretativo da Receita Federal, que fala exclusivamente sobre a desoneração do décimo terceiro. Ele esclarece parte das dúvidas sobre o assunto décimo terceiro salário. Depois nós temos o decreto 7.6660, que também regulamenta algumas questões dentro da desoneração. A medida provisória 563, que amplia serviços e produtos. A lei 12.715, que também aumenta principalmente a quantidade de produtos desonerados. Medida provisória 582, que está em votação no Congresso, agora já está no Senado, na verdade. E o decreto 7828, que também regulamenta a questão da desoneração. E mais recentemente, a medida provisória 601. Essa aqui, o principal dela é estender a desoneração para o varejo, as lojas de varejo. Está ok? Aqui embaixo tem dois e-mails. Porque assim, tanto essa apresentação em PowerPoint, como o trabalho que eu elaborei em relação a todos os produtos e serviços desonerados, e outros materiais eu quero disponibilizar para vocês. Então, eu pediria, quem tiver interesse de receber, passa um e-mail solicitando material referente à palestra desoneração, que eu vou enviar com todo prazer. O que é a desoneração da folha? Primeiro, eu gostaria de saber, quem é de administração de pessoal? Só levanta a mão. Área financeira, tem alguém? Jurídico? Então, nós estamos, administração de pessoal e área financeira contábil, provavelmente. Ok. Então, o que é desoneração? Alguém sabe a resposta? Podem falar, o que vocês entenderem aí. Alguém quer falar? Redução na folha. Redução da folha, exatamente. Redução dos encargos, principalmente INSS, a questão do INSS na folha. Mas existe um conceito que eu formulei pensando nesse assunto, em cima de tudo aquilo que eu li a respeito de desoneração. Então, o que é desoneração? Fórmula encontrada pelo governo para reduzir os encargos da folha de pagamento das empresas, sem, entretanto, reduzir drasticamente a arrecadação, objetivando a retomada do crescimento econômico e redução da pejotização. Pejotização. O que é pejotização? Isso, exatamente. Que, assim, até certo ponto, é um mal estabelecido no país. Entenderam esse conceito? Agora, com base no que foi criado esse conceito? Na própria justificativa para desonerar a folha de pagamento. Então, a medida lá, a gente falou da primeira medida, a primeira norma legal, foi a MP540. Na emissão da MP540, os três ministérios, da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e da Ciência e Tecnologia, justificou, através de um documento, chamado Exposição de Motivos Interministerial, que foi numerado de 122, onde, entre outros, os principais pontos, focou a formalização das relações de trabalho e fomento das atividades. Inicialmente, das empresas de TI, TIC, Indústrias Moveleiras, Confecção e de Artefatos de Couro. Ok? Para isso, eles dizem, no item 19 dessa exposição de motivo, a EMI, diz o seguinte, nos últimos anos, as empresas, na busca por reduzir os custos com mão de obra, passaram a contratar pessoas físicas como PJs, tentando mascarar a relação de trabalho. Então, esse é o primeiro ponto que ele citou bem. Depois, no item 20, trabalhadores nessa situação ficam sem proteção e direitos sociais. Férias, décimo terceiro, muitas vezes sem INSS, porque acaba não recolhendo através do carnê. Está certo? Então, isso faz mal para a pessoa e faz mal para o país também. Ok? E aí, no item 21, ele afirma que a medida busca favorecer a recuperação das empresas de TI, TIC, Indústrias Moveleiras, de Confecção e de Artefatos de Couro, que têm enfrentado maiores dificuldades após a crise de 2008, 2009. Por diversos fatores. Os bens produzidos na China, a crise na Europa, nos Estados Unidos. Então, essa é a segunda justificativa. E, por fim, é bom atentar para o item 22. A importância e a urgência da medida são facilmente percebidas em razão do planejamento tributário nocivo que tem ocorrido mediante a constituição de pessoas jurídicas de fachada com o único objetivo de reduzir a carga tributária. Prática que tem conduzido a uma crescente precarização das relações de trabalho, bem como em razão do risco de estagnação na produção industrial e na prestação de serviços nos setores contemplados. Na visão de vocês, qual é o setor da economia que mais se utiliza da pejotização? Alguém tem alguma ideia? TI é um, com toda certeza. Aliás, TI é o principal foco atualmente da justiça do trabalho. Exatamente. Só que isso assim, a justiça está de olho e o governo está tentando ajudar a minimizar o problema. Para que retomem. Esse tempo atrás, a questão de uns três meses, para vocês terem uma ideia de quanto isso é nocivo, uma das grandes empresas de folha de pagamento, eu conversava com o proprietário. E ele estava assim, fulo da vida com outra grande empresa de software, de gestão de recursos humanos. Por quê? Porque ele não trabalha com PJs. E os funcionários dessa empresa, os colaboradores, estavam sendo assediados para migrar de emprego para essa outra empresa através de PJs, onde eles iriam ganhar bem mais do que na outra empresa. Então, era constante a troca de profissionais dessa empresa, que eu estava batendo papo com o dono, para outra. E aí, essa outra empresa tem que ficar treinando novos profissionais e tal, e não tem uma forma de agir contra a outra. Entretanto, isso eu vou pedir para vocês, até anotarem, para vocês pesquisarem, a questão do dumping social. Isso nós não vamos abordar aqui, mas isso na justiça do trabalho já está pegando e pegando bastante. São empresas que se utilizam, entre outros, da questão da pejotização, para burlar a concorrência, para ferir a concorrência. Então, isso já também está caracterizado. A questão do dumping social, foi, a tese, vamos dizer assim, foi criada por um juiz de direito, não vou me lembrar o nome dele, mas ele é da Vara de Jundiaí, em São Paulo, e já está correndo o Brasil. Então, empresas que se utilizam desses artifícios, começam a se preocupar. Outra questão dentro do dumping social, é a questão de terceirização de atividades que não podem ser terceirizadas. Acabamos de ver aí a CESP de São Paulo, foi obrigada judicialmente a recontratar todos os terceirizados, na tentativa de disfarçar eventuais relações de emprego, que evidentemente seriam existentes, fomentando a ilegalidade e burlando direitos trabalhistas. E aí, quando eu falo que a justiça está de olho, a justiça já sabe que acontece, eu pego, por exemplo, a citação do desembargador federal Mário Macedo Fernandes Caron, em Acórdão, que ele diz o seguinte, a criação de empresas de fachada, apenas para que fosse concretizada a contratação, fenômeno chamado pejotização, é muito comum no âmbito dos profissionais de TI. É muito comum, entre outras, mas a TI é foco. Bom, a justiça está falando isso. A medida provisória 540, tem lá a exposição de motivos que fala o quê? Da pejotização, e qual é uma das empresas foco da desoneração? TI. TI e TIC. Ok? Ok? Qual a sua opinião sobre a desoneração da folha de pagamento? Quem aqui acha que é bom para as empresas? Levanta a mão. Só quatro. Quem não concorda? Então, bom quem é? Bom? Então, a maioria. A maioria acha que é bom. Na verdade, assim, tem muita empresa reclamando da desoneração, dizendo que foi prejudicada, tal. Mas aí, quando a gente começa a ver que empresa que foi prejudicada, a gente começa a perceber que, na maioria dos casos, tem lá a pejotização. Então, eu recebo consultas sobre desoneração em diversas partes do Brasil e afora. Aí, a pessoa, não, mas a empresa está sendo prejudicada, tal. Mas, espera aí, pô, está sendo prejudicada? Não dá, não entendo muito. Aí, quando você vai ver, ah, espera aí, a empresa é de informática ou é um call center, por exemplo. Ah, mas e a forma de contratação dos colaboradores? Ah, a maioria aqui é pessoa jurídica. Ah, está explicado. Aí, vai reclamar mesmo. Agora, para as empresas, indústria, a empresa que efetivamente tem lá os seus trabalhadores registrados com vinco CLT, aparentemente, segundo algumas informações que eu levantei, é muito interessante a desoneração. Está ok? Mas, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, ela fez uma sondagem junto às indústrias. Foram pesquisadas 2.246 empresas, 801 de pequeno, 883 de médio, 562 de grande porte. E o resultado é o seguinte. Primeira pergunta, contribuição da medida para a retomada do crescimento econômico. A grande maioria achou que ou contribuirá parcialmente para a retomada do crescimento ou será fundamental. Somado aí os dois itens, nós temos 68%. Essa é a opinião entre os empresários da indústria. Ok? Segundo a CNI, eles perguntaram, mas qual seria a melhor base para a desoneração? Será que é o faturamento, a receita bruta, como é o caso? Ou teria uma outra forma? Então, 32% concorda que o faturamento é o ideal. mas tem aqui 20% que acha que é o lucro. E tem empresas que continuam achando opa, desculpa. Que continuam achando que é a folha de pagamento. Melhor forma de tributação dos encargos. Bom, principais benefícios proporcionados pela medida. Segundo, lembrando, sondagem da CNI junto à indústria. Não tem serviço. Primeiro, redução no valor pago a título de contribuição para a previdência social. 83%. Então, peraí, segundo a indústria, eles estão tendo essa visão que realmente houve uma desoneração dos encargos de INSS na folha de pagamento. Importante essa visão. Está certo? Depois, melhoria do fluxo de caixa da empresa, pois a contribuição é recolhida sobre o faturamento, pós-venda, e não mais sobre folha de pagamento que é pré-venda. Está certo? Alguma dúvida até agora? Tranquilo, não é? Vamos voltar na linha do tempo. Então, a primeira, medida provisória 540 que foi convertida na lei 12.546. Altera a incidência das contribuições previdenciárias devida pelas empresas que menciona e das outras providências. A 12.546 institui o regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras sobre redução do imposto de IPI. Altera a incidência das contribuições previdenciárias devida pelas empresas que menciona. Ou seja, na verdade, ela alterou muito pouca coisa nessa questão de desoneração em relação à medida provisória 540. entraram algumas outras atividades. O ato declaratório interpretativo que fala sobre o décimo terceiro, a forma de desonerar o décimo terceiro. O decreto 7660 que aprova a tabela de incidência do imposto de renda sobre produto industrializado TIP que é através dessa relação de produtos é que a legislação determina. Olha, esse produto pode ser desonerado, esse outro produto não vai ser desonerado. Então, esse decreto é bom conhecer, principalmente para verificar essa tabela. A 563 que altera a alíquota das contribuições inicialmente com a medida provisória 540 até a lei 12, 546 as alíquotas eram 2,5% para serviços e 1,5% para produtos industrializados. A partir daí mudou para 2% do serviço então quando a gente falar em serviço terceirizado 2%, quando a gente falar em produto desonerado 1%, ok? A lei 12.715 que é a que substituiu ou é a conversão da medida provisória 563 que ainda introduziu a obrigação de retenção por parte da empresa que contrata serviço tá? Serviço de call center de TI né? De forma terceirizada aqueles 11% foi alterado para 3,5% então eu não retenho mais 11% sobre a fatura e sim 3,5% isso aí é importante tá? A 582 essa aqui tá tá uma briga no congresso senado tal porque ela foi emitida no dia 21 do 9 foi publicada né? Ela teria validade até o dia 28 do 2 2013 mas aí fica aquela briga vamos por isso vamos tirar aquilo põe aquilo outro tal tal e aí recentemente prorrogaram para mais 60 dias então a previsão é de que ela seja aprovada até por volta do dia 27 do 4 de 2013 tá? mês que vem aqui tem um endereço de e-mail se vocês quiserem só que lembrando esse material eu vou passar para vocês também tá? que fase que está essa medida provisória pra vocês terem ideia foi incluído na medida provisória a possibilidade da empresa escolher se ela quer desonerar ou não tá? nessa na aprovação no congresso foi para o senado cortaram e aí eu falo deixar a cargo da empresa optar é o que? é jogar fora aquela aquela inicial da medida provisória 540 ou vamos fazer ou não vamos fazer tá certo? primeiro eu justifico que tem uma necessidade de fazer para evitar a pejotização aí de repente eu coloco lá não a empresa é que escolhe aí lógico a empresa que está todinha a pejotizada o que ela vai optar? em não desonerar tá certo? ok? bom e aí o decreto 7828 que regulamentou praticamente todas essas questões e aí por fim a medida provisória 601 que ampliou aí a desoneração para setores da construção civil e varejista lembrando que esses setores da construção civil são aí produtos para construção civil tá? não são as obras de construção civil que até foi divulgado por aí mas não é são produtos então por exemplo ah vaso sanitário opa tá desonerado tá? ah fazer um prédio não tá desonerado tá bom? então vai reduzir o custo final da construção civil? vai a tendência é mas não é a obra em si que está desonerada são produtos para tá? então lembrando olha nós já temos duas medidas provisórias para aprovação que ainda não foram transformadas em leis tá? a 582 e a 601 ok? quem gosta de acompanhar entrando lá em camara.gov.br aí vai lá em pesquisar localiza por exemplo medida provisória 601 aí tem uma opção lá que você se cadastra basta informar ah quero acompanhar e aí você só informa teu e-mail e sempre que tiver uma mudancinha pequenininha alguém aprovou alguma coisa eles mandam um e-mail para você olha teve mudança isso para qualquer legislação que esteja em curso aí de de votação na câmara tá? ok? bom já são mais de 1500 produtos e 44 atividades desoneradas por que mais de 1500 por que que eu não coloquei um número exato? porque na verdade é assim além deles desonerar por exemplo produtos tem hora que eles desoneram um capítulo que envolve 50 mil produtos tá? então esse mais de 1500 eu estou estimando a minha estimativa é que mais de 2000 na verdade já estão desonerados tá ok? isso aqui é uma relação que eu vou disponibilizar via e-mail para vocês que eu montei na verdade um banco de dados para poder saber o que está desonerado o que não está porque se a gente for na tabela TIP a TIP tem um número e tem lá descrição aí eles divulgam a lei qual é o produto? é o produto 154565 aí você tem que ir lá na tabela saber que produto é aquele então dá um trabalho do nada com essa relação na verdade assim ele já está com capítulo subcapítulo e aí vai então eu já vou direto opa quero ver na construção civil quais são os produtos opa construção civil opa já está tudo ali o que tiver em vermelhinho é o que está desonerado ou que tem alguma observação a ser atentada entre a 540 e a 601 está comum acontecer o seguinte entre um produto é tirado na outra então a empresa tem que tomar muito cuidado com isso então é comum por exemplo a gente vê aqui por exemplo aqui tem essa nota eu vou dizer o que está acontecendo então aqui exceto então está desonerando 3923 foi colocada na 543 que foi convertida na 12715 o que era isso artigo de transporte ou de embalagem de plástico tal 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 foi desonerado aí quem fabrica lá garrafão de água está desonerado está desonerado legal aí vem a medida provisória 601 e diz o seguinte exceto 3923 30 garrafões garrafas frascos e artigos só que isso aconteceu lá na frente e a empresa fica meia vendida porque ela começou a desonerar ou para sair uma medida e se passa pelo profissional do financeiro na hora de montar lá os valores a desonerar e não desonerar da confusão então essa tabela também nesse aspecto vai ajudar aqui também na 601 tem esse essa sessão que por exemplo anteriormente estava desonerado todo esse capítulo só que aí na 582 veio aqui subtraído através do inciso tal do artigo da 601 então esse item que antes era desonerado já não está mais então tem vários tipos de expressões que a própria legislação as normas estão utilizando para ou desonerar ou tirar da desoneração ok bom são muitos os produtos mas em suma isso aqui também vai para vocês nós vamos encontrar produtos nessas sessões animais vivos produto do reino vegetal produtos da indústria alimentares madeira minerais indústria química plásticos isso não quer dizer que todos os produtos dessas sessões estão desonerados é que tem algum produto ok então quando a gente fala aqui de plástico lembra lá que a gente falou a plástico e suas obras tem diversos produtos mas por exemplo garrafão de plástico já não está desonerado aí também aqui eu fiz uma outra relação sessão e capítulos está ok para vocês saberem também ter uma ideia onde e o que tem o que está sofrendo desoneração atividades desoneradas começa lá no início né programação análise desenvolvimento de sistema programação processamento de dados elaboração de programas licenciamento de ou sessão de direito de uso de programa assessoria e consultoria de informática planejamento confecção manutenção e atualização de páginas eletrônicas também conhecida como as design housers vocês vão ouvir falar muito isso só que não acha na lei é isso aqui tá esse planejamento confecção manutenção e atualização de páginas eletrônicas tá suporte técnico tal hotéis transportes e call center tá basicamente são os os serviços desonerados então relembrando nós temos por um lado produtos e temos serviços são coisas distintas serviço qual é o percentual 2% produtos 1% ok é que tem mais alguns serviços todo esse material lembrando tá eu vou disponibilizar não precisa ficar anotando rapidinho aí não aqui aí aqui só só falando né ó alíquota aqui vocês vão ver que tem alguns que é 1% tá no geral é 2% serviço 1% produto esses aqui foi determinado 1% ok que é pra melhor a desenvolver a atividade em si tá e aí vai né desoneração da folha de pagamento empresas optantes pelo simples nacional existe essa possibilidade então fica uma dúvida na legislação não diz tem algumas empresas do simples nacional que tem o INSS tá e aí se ela quiser desonerar ah ela é uma atividade inclusive que tá lá no 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 leque das informações para desoneração pode ou não pode isso era uma dúvida até então mas aí tá ah o chefe da segunda região fiscal de minas gerais respondendo a consulta tá que é a solução de consulta RFB número 70 determinou empresas optantes pelo simples nacional cujo segmento tenha sido contemplados pela medida provisória 540 não se aplica o regime substitutivo de desoneração de folha de salário se ela tiver interesse em passar a ser uma empresa desonerada ela tem que sair do simples para poder sofrer desoneração ok cálculo da desoneração de serviços teitik hotel call center design house quem são as design houses aqui isso exatamente tá bom vamos lá artigo sétimo da lei 12 546 isso aí é o texto atual tá isso aí já foi formulado algumas vezes até 31 de dezembro de 2014 contribuirão sobre o valor da receita bruta excluída as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos em substituição as contribuições previstas no inciso 1 e 3 do artigo 22 da lei 8 212 alíquota de 2% aí fala de algumas empresas de serviço primeiro o que que é o inciso 1 e 2 do artigo 22 da lei 8 212 ou seja o que é que na verdade está sendo desonerado primeiro o inciso 1 fala da contribuição patronal sobre a remuneração dos trabalhadores empregados e o 3 fala sobre a remuneração do diretor do autônomo ok terceiro aquele lá que a gente o sistema S que a gente contribui para o SEBRAE SESI SESC tal tal está desonerado não está desonerado aquilo a empresa continua pagando tá ok o RAT que é lá 1 2 3 por cento do acidente de trabalho né está desonerado não a empresa continua pagando aplicando lá o percentualzinho do FAP né e continua pagando então é apenas tão somente o que os 20% isso é o que foi desonerado bom aí dando continuidade o disposto nesse artigo não se aplica a empresas que exerçam as atividades de representante distribuidor ou revendedor de programa de computador cuja receita bruta decorrente dessas atividades seja igual ou superior a 95% eu vou falar um pouquinho da Nidos Systems a Nidos além de ter um software de gestão de folha de pagamento ela representa um software para a indústria um ERP um software que administra empresas de construção civil tá ok quando ela vende o produto dela licença de uso SAS que é aluguel de software treinamento faz consultoria toda essa atividade é desonerada aí ela vende o produto ERP de de da área de construção civil tá desonerada essa venda que ela fez não está desonerada aí começa a brincadeira que vai a gente vai ver os cálculos aí ela tem que fazer cálculo opa ela teve 10 mil de faturamento de venda de ERP que não está desonerado e teve um faturamento bruto de 100 mil tá então vai ter que fazer alguns cálculos para chegar no valor que ela vai vai desonerar de folha de pagamento ou seja ela vai continuar né pagando aqueles 20% sobre uma pequena parcela entretanto se essa receita com essa venda de software de terceiro for igual a 95% ou maior ela não pode desonerar então aí é como se ela tivesse só só vendido o software de terceiro então aí não existe desoneração mesmo que ela tenha 4% de vendas do produto próprio então isso é importante também saber tá ok artigo 8 esse já fala dos produtos que é praticada alíquota de 1% e cita que é os produtos relacionados classificados na TIP que é aquela tabela de produtos tá que eu organizei que vou disponibilizar não tenha preocupação com isso e também aqui o disposto não se aplica se a empresa tiver 95% ou mais de do seu da sua receita bruta de produtos não desonerados ok então ela produz lá um produto desonerado aí ela tem uma receita bruta com aquele produto de 4% aliás de produto desonerado 4% e os outros produtos que ela fabrica na totalidade chegou a 96% não vai poder desonerar aquele 4% de produto desonerado vai morrer aí tá ok alguma dúvida até agora lei 12 546 artigo 9 para fim do disposto nos artigos 7 e 8 desta lei com relação às contribuições que tratam os artigos 7 e 8 as empresas continuam sujeitas ao cumprimento das demais obrigações previstas na legislação previdenciária quais são essas outras obrigações recolher os terceiros que mais o RAT fazer CFIP GPS tudo mais que é faz parte aí da da previdência social né no caso de empresas que se dedicam a outras atividades além das previstas no 7 e 8 o cálculo da contribuição obedecerá ao disposto no capítulo desse artigo quanto a parcela da receita bruta correspondente às atividades neles referidas ao disposto no artigo 22 da 8 214 sobre os produtos ou serviços não desonerados então é aquilo agora eu tenho que fazer um cálculo opa receita bruta sobre produtos e serviços desonerados é tanto receita bruta de produtos não desonerados é tanto receita bruta total é tanto com essas três informações eu faço o cálculo e faço os recolhimentos devido GPS e DARF tá aí continua o artigo 9 relativamente aos períodos anteriores isso aqui é muito importante tá relativamente aos períodos anteriores a tributação da empresa nas formas instituída nos artigos 7 e 8 mantém-se a incidência das contribuições previstas no artigo 22 da lei 8.212 se eu estou aí por exemplo varejo tá sendo desonerado a partir de 1º de abril isso quer dizer que até março continua a tributação normal isso aí não é novidade para ninguém se tem validado a partir de abril mas peraí nós temos o 13º aí o cara é demitido em abril por exemplo o que eu vou ter que fazer ele está recebendo 4 dozeavos 1 vai estar desonerado e 3 eu vou ter que recolher INSS então basicamente é isso aí mas vamos continuar disposto no parágrafo primeiro aplica-se às empresas que se dediquem a outras atividades somente se a receita bruta decorrente de outras atividades for o que superior a 5% a gente retoma lá no no caso tá não ultrapassado o limite previsto a contribuição a que se refere o CAPT será calculada sobre a receita bruta total auferida no mês então da mesma forma por exemplo o caso da Anidos ERP agora de 4% tá e do produto dela 96% como é que ela vai desonerar total entendeu aí é o inverso ficou claro isso olha lá e voltando no 9 eu estou voltando lá o parágrafo terceiro relativamente aos períodos anteriores mantém-se a incidência das contribuições prevista na lei 8.212 que é da previdência social normal quarto para fins de cálculo da razão a que se refere o inciso 2 do parágrafo primeiro aplicado ao décimo terceiro salário será considerada receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao mês de dezembro isso isso se eu pagar o décimo terceiro em dezembro e se eu pagar na rescisão o que eu uso isso é uma coisa que ainda não está esclarecida na legislação tá ainda continua se aguardando um pronunciamento da própria receita federal sobre o assunto e aí tem gente praticando o seguinte ah o cara está saindo em abril ele pega o a receita bruta de dezembro do ano anterior até março até o mês imediatamente anterior ao da rescisão para desonerar aquela parcela que é cabível desoneração do décimo terceiro daquele empregado que está sendo rescindido isso é o que está sendo mais praticado outras empresas estão pegando o que os 12 meses anteriores ou seja se ele está saindo em abril então está pegando de março por exemplo 2013 até abril de 2012 como receita bruta para poder fazer a a comparação ok e uma pequena parcela ainda tá baseado até nesse artigo primeiro do ato declaratório interpretativo 42 está usando a receita do próprio mês só que isso é quase impossível por quê? porque eu não tenho mês fechado ainda estou mandando o cara embora dia 3 dia 4 dia 5 eu não tenho a receita bruta desse mês tá certo? como é que eu vou calcular sobre alguma coisa vou calcular a receita bruta até o dia 2 do mês não dá então eu eu vejo assim como mais favorável utilizar por exemplo estou demitindo em abril vou usar o que? de março até dezembro do ano anterior tá? porque não existe uma regra opa eu crio uma regra mas obedecendo alguns parâmetros que tenha na legislação tá? e o parâmetro ao meu ver mais favorável é esse tá ok? mas fiquem de olho porque a qualquer momento a receita pode esclarecer o assunto bom sobre o saldo do valor do 13º salário relativo às competências anteriores a dezembro de 2011 incidirão as contribuições a cargos da empresa na forma da lei 8.212 então assim a primeira empresa desonerada as primeiras lá pela 540 que foi a TI por exemplo a desoneração começou em dezembro de 2011 tá certo? então em dezembro de 2011 a empresa está desonerada ótimo tá? fez a contribuição lá na época de 2,5 que ainda era 2,5 e aí teve o 13º tem contribuição sobre o 13º na desoneração? imagine uma empresa que é desonerada total tem contribuição para o INSS sobre o 13º? ela já está um ano desonerada não tem mais contribuição no 13º acabou tá? naquele 1 ou 2% já está embutido o 13º então o que antes a empresa recolhia 13 parcelas de 20% agora ela recolhe 12 parcelas de 2 ou de 1% óbvio sobre o faturamento não tem uma 13ª parcela sobre faturamento por quê? porque a empresa só tem 12 faturamentos no ano tá certo? diferente da folha de pagamento que ela paga 13 folhas de pagamento no ano então isso era uma dúvida lá no começo que agora já não é mais dúvida são 12 recolhimentos só que aí tem o seguinte tem aquelas empresas por exemplo as que estão começando agora em abril quando chegar lá em dezembro ela vai poder esquecer o 13º? não ela vai ter que recolher referente a quantos meses? é? 3 meses? 3 meses então ela vai ter que pegar 3 meses do 13º e fazer o recolhimento de 20% sobre esse valor tá certo? só que tem um detalhe ela não vai poder simplesmente pegar a folha de 13º que deu sei lá 1 milhão de 13º que a empresa pagou e pegar 20% disso dividir por 12 vezes 3 meses que nós estamos falando que não teve desoneração e recolher não é bem assim por que não é bem assim? aqui por exemplo relativo às competências anteriores a dezembro incidirão as contribuições a cargo das empresas se a gente vê toda a legislação a gente percebe o seguinte eu vou ter que observar empregado a empregado tá? ah o cara entrou em janeiro ficou o ano todo esse eu vou deixar de recolher sobre 3 12 avos ah mas tem um cara que entrou em dezembro esse cara eu vou recolher sobre 1 avo ele só tem 1 avo eu não vou dividir esse valor dele por 12 para recolher sobre 3 esse já está desonerado ele já entrou depois da desoneração então esse é um outro ponto importante eu tenho que observar o que? mês a mês do trabalhador no período então tem aquele cara que se afastou ficou afastado opa mas ele se afastou quando? no período desonerado ou não desonerado? então aí vocês já começam a perceber o seguinte a importância desses temas de folha de pagamento é o sistema que tem que gerenciar essas coisas senão senão a gente vai ficar maluco para ficar fazendo o cálculo ok? bom aqui é uma planilha também vocês vão receber isso está em Excel é um conjunto de planilhas até para vocês entenderem como é que é o processo de cálculo o que eu tenho que achar basicamente no processo de desoneração mês a mês eu tenho que saber a receita bruta receita bruta de produtos não desonerados basicamente é isso aqui tá? por que? com isso aqui em mãos eu consigo saber quanto eu vou ter que recolher para o INSS através da GPS tá? e consequentemente eu vou também a partir daí saber qual é o número que eu vou ter que jogar lá na Cefip né? para reduzir a informação isso no campo lá de como é que o nome fugiu agora de restituição não é restituição é compensação exatamente então aqui o que que eu faço com isso? eu tenho aqui a redução razão entre receita bruta da atividade não desonerada e a receita bruta total que nada mais é que eu pegar esse valor aqui ó receita bruta produtos não desonerados dividido por esse multiplicado por 100 vai me dar o percentual que eu preciso para desonerar a folha daquele mês esse valor eu vou aplicar sobre a minha base de remuneração do INSS que está aqui né? e vou chegar no novo valor que eu tenho que recolher ok? então nesse caso a empresa se ela não fosse desonerada ela teria que recolher 30 mil como os valores aqui de produtos não desonerados em relação a receita bruta vê o outra canetinha que está aqui dentro é o faturamento é alto né? 1.075 em relação a 1.110 né? ou seja os produtos desonerados é muito pequeno então ela ainda está recolhendo ali 29 mil contra 30 que ela deveria recolher a diferença ali é de 350 reais nesse primeiro caso tá? então é um é pequena agora à medida que os produtos desonerados vão aumentando o faturamento não desonerado vai caindo e obviamente vai melhorando a situação de desoneração da folha de pagamento bom aqui nós temos um trabalho que eu realizei tanto com os 2% como com 1% isso também vocês vão receber tá? dizem por aí que o ideal é que uma folha de pagamento em termos de remuneração não ultrapasse 30% tá? na verdade ideal mesmo seria aí entre 15 a 25 tá? 30% eu particularmente já considero alto em qualquer setor da economia e aí a gente tem eu tenho uma análise fiz a seguinte análise peguei por exemplo receita bruta da empresa remuneração base nss essa remuneração quantos por cento representa em relação a receita bruta eu comecei em 2,5% e fui até 100% pra saber qual era o resultado da economia em relação ao INSS e em relação a folha de pagamento tá? então aqui por exemplo no caso da remuneração ser equivalente a 30% da receita bruta eu tô falando aqui em termos de anual tá? a empresa vai ter uma economia de INSS anual de 70% ou seja 70% daqueles 20% tá? em relação a folha de pagamento dela uma redução de 14% 14% da folha de pagamento tá? pra isso eu tô levando em consideração salário férias décimo terceiro tudo tá? é um bom número é um bom número ajuda as empresas ajuda pode não ser um supra sumo mas ajuda tá? já é um início exatamente aqui em relação aos produtos que é 1% olha a economia em relação ao INSS se for 30% a folha de pagamento 85% do INSS quanto de economia em relação a folha de pagamento 17% uma economia de 17% na folha de pagamento é muito bom uma empresa que tem 100 funcionários é 17 funcionários uma economia legal né? tá? então esse é a desoneração o que que a desoneração causa pras empresas que tem produtos desonerados ou que tenham serviços desonerados décimo terceiro salário serviços e produtos a contribuição a cargo da empresa não me incidirá sobre o valor de um dozeavos do décimo terceiro salário referente a competência de exemplo a contribuição da empresa que é lá da lei 8.212 os 20% não me incidirá sobre um dozeavos do segurado então eu tenho que observar o segurado referente a competência dezembro ou seja o segurado que em dezembro tem um dozeavo né? daquele mês então a empresa não vai jogar os 20% sobre aquele um dozeavo tá? ah mas tenho lá um funcionário que está afastado sei lá por por vou pegar um carro o acidente de trabalho que ainda tem o a empresa ainda tem que pagar os avos ah mas justamente o o mês de dezembro ele já não tem mais direito tem os outros onze o que eu faço com os outros onze? esses tem que tributar tá certo? os onze e não tá? só exemplo pra ficar bem claro qual que é o processo sobre o saldo do valor do décimo terceiro salário relativo às competências anteriores a dezembro de 2011 incidirão as contribuições a cargo da empresa na forma da lei 8.212 só complementando esse assunto bom aí eu fiz uma outra planilha do seguinte peguei três casos um funcionário que entrou em março e tá aí tá aí até dezembro tá um outro que entrou em 2013 e tá saindo em dezembro saiu em novembro tá um outro caso que ele entrou no mês 5 de 2013 já tá saindo no mês 6 de 2013 o que que acontece com a contribuição desses funcionários então o primeiro caso aqui vamos pegar esse aqui que ele entrou e saiu entrou em maio e saiu em junho ah que empresa que economia é essa daqui essa aqui é o varejo tá desonerado tá ok o que que eu vou desonerar de décimo terceiro quanto eu vou desonerar de décimo terceiro os duzentos totais ou seja ele tá dentro do período desonerado ele entrou e saiu os avos dele os dois dozeavos dele tá dentro do período desonerado então esquece que não tem recolhimento sobre décimo terceiro tá tem um segundo caso que é esse aqui de mil e quinhentos reais tá correspondente aqui esse carinha aqui ele entrou ele entrou em dois mil e treze ou seja trabalhou até até novembro tá então ele tem aqui uma parte que dá deixa eu ver é eu fiz o cálculo errado aqui pra vocês mas aqui dá um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze o que está errado é aqui eu acrescentei alguns meses a mais aqui na planilha mas tudo bem na verdade é assim dos doze meses ele tem três meses que está fora do período de desoneração tá certo quanto eu vou calcular de INSS com base na lei 8.212 correspondente ao décimo terceiro 300 reais nesse caso e o restante o restante está dentro do período desonerado então não precisa tributar então essa separação quem é que tem que fazer vocês não não é o software de folha que vai calcular a rescisão já tem que ser esperto o suficiente pra saber que esse cara ele entrou aqui a desoneração começou aqui dessa empresa ou desse serviço tal e vai fazer o cálculo bonitinho vai recolher vai mandar informação pra pra ser FIP corretamente tá certo e o restante tá agora o que o sistema precisa pra poder fazer esse cálculo receita bruta total e receita bruta de produtos não desonerados é isso que ela precisa ah tem alguns que tá trabalhando o contrário é receita bruta mais a receita de produto desonerado também pode só vai inverter a forma de calcular vai dar mais trabalho pro software pra quem tá fazendo escrevendo o sistema né que atrás de um sistema tem alguém que escreve que programa o sistema só vai dar um pouco mais de trabalho só isso e aqui eu tenho por exemplo um cara que entrou no dia 1º do 6 de 2012 a desoneração começou no dia 1º de abril 2012 vou ter que recolher alguma coisa pra esse camarada não ele em razão dele né dos avos dele a empresa tá isenta de contribuir com a previdência social com base na lei 8.212 aplicar ao valor do 13º passível de desoneração o percentual resultante entre a receita bruta de atividade não desonerada e a receita bruta total no período bom nós estamos falando do seguinte temos lá um funcionário por exemplo que que ele entrou no mês 3 tá certo e foi até dezembro tá 1 12 já tá fora vai ter que recolher sobre aquele 1 12 tá certo aí tem o restante do período que dá quanto dá 9 12 avos tá só que a empresa não é desonerada total se ela fosse não teria que recolher nada sobre aqueles 9 12 avos ah mas não é desoneração total aí eu tenho que pegar aqueles 9 12 avos saber quanto dá 900 reais aí eu vou achar a razão entre receita bruta total e receita bruta não desonerada faça aquele cálculo né devido a não desonerada pela total achei o percentual e aplico sobre aquele aquela aqueles avos aqueles 900 reais e esse valor eu somo aos 100 reais lá de março a janeiro e esse novo valor vai sofrer os 20% ficou claro isso isso pro décimo terceiro ah e sobrou uma parcela do décimo terceiro que é não desonerar vou ter que aplicar um por cento ou dois por cento dependendo da atividade não décimo terceiro não é não tem a um ou dois por cento porque um ou dois por cento é sobre faturamento tá por isso oi pode falar não o desconto o desconto de previdência sobre o terceiro continua tendo tá vai ter isso e vai ter o que sobre os avos de período anterior a desoneração e sobre os avos posterior ao período desonerado desde que a empresa tenha produtos desonerados e não desonerados esclareceu tá claro não esclarecido aquilo que eu tava falando o décimo terceiro paga em rescisão em mês anterior a dezembro qual o período utilizar tá lembra que eu falei lá atrás ah o cara tá saindo em abril eu vou usar qual base pra fazer essa esse cálculo da receita bruta versus receita não desoneradas ah vou usar de março até dezembro do ano anterior tá é uma forma vou usar de março até abril do ano anterior é outra forma e essas duas formas como que fica no sistema de folha de pagamento tem que ter um item lá no sistema de folha de pagamento dizendo olha eu quero trabalhar dessa forma ou não eu quero trabalhar dessa forma no sistema B isso é um bom sistema um sistema inteligente que não dá trabalho pro usuário tá e aqui eu tô dizendo ó ficar de olho em instruções posteriores tá qualquer momento a receita federal pode esclarecer o assunto bom agora vamos falar de provisão de férias e décimo terceiro porque que a empresa precisa provisionar férias e décimo terceiro primeiro ela é obrigada a provisionar qual o motivo principal dessa desse provisionamento também mas tem mais um item que aí principalmente as empresas que estão aí no lucro real né ela vai ter uma redução na base do imposto ok agora por isso que eu provisão férias férias décimo terceiro né tem outros tipos de provisionamento mas pra folha de pagamento interessante é esse agora eu posso simplesmente chegar lá e falar assim ah esse mês eu vou provisionar 100 milhões de férias posso fazer isso não tem pessoas que dizem o seguinte é provisão provisão você joga lá um valor aproximado eu já gosto de trabalhar no seguinte eu quero saber o que foi feito e com base praticamente no real se der diferença diferente centavos tá eu acho que aí apesar de ser provisão mas pô eu tô utilizando aquilo pra reduzir a minha base pra calcular o imposto e é essa visão também que a receita federal tem ok então eu tenho que trabalhar muito próximo da realidade se não no real ou seja o dia que pintar um fiscal lá eu vou ter que saber foi feito isso isso e isso saber explicar o que que tá ali naquela fórmula naquele valor que eu cheguei tá ok se a gente for no regulamento do imposto de renda o artigo 337 diz o seguinte o contribuinte poderá reduzir como custo ou despesa operacional em cada período de apuração quais são os períodos de apuração a empresa pode optar pelo trimestral ou anual trimestral março junho setembro dezembro anual dezembro tô certo então em cada período de apuração importância destinada a constituir provisão para pagamento de remuneração correspondente a férias de seus empregados tá aí diz parágrafo primeiro no limite do saldo da provisão será determinado com base na remuneração do empregado e no número de dias de férias a que já tiver direito na época do encerramento do período de apuração a provisão a que se refere esse artigo contempla a inclusão dos gastos incorridos com a remuneração de férias proporcionais e dos encargos sociais os 20% é encargo social é né fora isso ainda tem mais um detalhe que é importante a gente lembrar que é custo de produto que é provisão também entra tá ou seja na hora de eu determinar por quanto eu tenho que vender lá o meu produto tal que eu tenho que verificar os custos geralmente as empresas alocam a provisão tá e aí não só férias desse terceiro mas algumas empresas até mesmo questões como absenteísmo aviso prévio alocam não sei se isso é devido ou não do ponto de vista legal mas sei que é assim mais ou menos que funciona bom então em relação a férias temos esse essa instrução em relação ao décimo terceiro o contribuinte poderá deduzir como custo ou despeso operacional o décimo terceiro aí lá embaixo acrescido 12 encargos sociais cujo ônus cabe à empresa então a mesma coisa ah o décimo terceiro tá desonerado total a empresa é desonerada total agora esse ano ela já tá desonerada total eu posso na minha provisão do décimo terceiro incluir os 20% do INSS não não tem mais esse encargo tá certo ah ele vai provisionar férias a empresa é desonerada total ela pode ah jogar lá os 20% patronal não pode ok é isso agora a empresa é desonerada parcialmente o que que ela tem que fazer pra provisão de férias e de décimo terceiro observar tudo aquilo que a gente já falou aqui a remuneração a remuneração não a receita bruta a receita não desonerada os avos que sofrem tributação do INSS do décimo terceiro e os avos que não sofrem fazer todos esses mesmos cálculos que ela faria na folha de pagamento na rescisão ou lá no décimo terceiro fazer na hora de fazer a provisão agora quem que vai fazer isso você é de é quem é da folha você vai fazer cálculo de provisão na mão lá achando esses valores não quem tem que fazer isso teu sistema cobrem do sistema é ele que tem que verificar todas essas essas situações tá claro isso alguma dúvida atentar para o cálculo do INSS sobre o valor provisional de férias aplicar as mesmas regras estabelecidas para desoneração mensal atentar para férias proporcionais cujo período de fruição iniciar-se-á a partir de 1 de 1 de 2014 tá o que que acontece eu tô lá por exemplo 2013 vai vencer umas férias no final do do ano aí e o cara pelo período de fruição o que que é período de fruição é o período que ele pode gozar as férias que é o que a partir do primeiro dia após vencer das férias até 365 dias depois desse dia inicial tá certo se essas férias o período de fruição é 2014 tá a lei da desoneração a princípio não é só até o final de 2014 tá imagine o período de fruição em 2015 já vai por exemplo período de fruição vai começar o gozo dele pode ser dia 1º de 1 de 2015 o que que eu vou fazer com essa com essas férias quando eu for provisionar aí eu volto os 20% só que eu volto e pra receita federal eu tenho a justificativa por que que eu voltei olha porque lá na frente não tem mais então agora como eu já tenho essas férias vencidas eu já tenho esse encargo ah mas o funcionário pode ser demitido antes de 2015 não importa eu não tô contando que ele vai ser demitido eu tô contando que ele vai gozar sérias porque se eu fosse contar que todo mundo fosse demitido hoje mesmo não poderia mais tributar a INSS porque férias proporcionais e vencidas indenizadas não tem INSS então já não poderia tributar tá certo então vê aí que vai aumentando a dificuldade do programador de sistema pra preparar o produto pra vocês tá então todos esses detalhes começam a observar e começam já a cobrar dos sistemas tá pra depois vocês não terem que ficar fazendo continha na mão para o cálculo do INSS sobre o valor provisionado do 13º salário aplicar as mesmas regras estabelecidas para a desoneração do 13º salário ah eu não tô comentando aqui de férias que vão vencer de 13º do período 2015 obviamente que não porque 13º é no ano que eu provisiono agora que virá pra 2015 se não tiver mais a desoneração aí sim eu vou começar a provisionar considerando os 20% é importante que o sistema de folha de pagamento permite informar de preferência antes do cálculo da folha bem como mantém essas informações na base de dados valor receita bruta receita bruta atividades e produtos não relacionados pelo menos esses dois valores tem sistema que quer a receita além da receita bruta de atividades não relacionadas também a receita bruta de atividades relacionadas idiotice mas pode também fica a critério de quem elabora o sistema observe e calcule todas as variáveis aqui citadas mantendo em base de dados os valores patronal do INSS apurado na forma do estabelecido no inciso 1 e 2 do artigo 22 da lei 8.212.91 então a gente viu aqui para algumas empresas vai continuar existindo lá os 20% sobre alguma coisinha seria interessante o sistema manter guardar quanto foi essa informação nós temos que lembrar o seguinte hoje nós já temos os arquivos digitais com base no manual de arquivos digitais que é o Manad e nós estamos aí em épocas de ter o EFD social então a gente não sabe o que será solicitado no futuro em relação a toda essa questão de desoneração então quanto mais eu guardar em base de dados melhor eu estou calçado no futuro não vou precisar correndo ir lá e digitar nenhuma informação ok então essas são as informações importantes em termos de sistema recentemente aí já havia falado com vocês recentemente quando a aprovação da MP582 a Câmara incluiu e aprovou o parágrafo nono do artigo nono da lei 12.546 de 2011 o respectivo conteúdo tornaria a desoneração opcional lembra que eu falei lá atrás tá então é esse parágrafo nono ao artigo nono da lei 12.546 tá ok entretanto quando a MP já aprovada lá pelo congresso foi pro senado que ela foi convertida no projeto de lei de conversão número 1 2013 o senado tirou esse parágrafo nono e ao meu ver se ele tivesse deixado perderia 80% do do porquê da desoneração tá ok isso também pra algumas empresas que ainda tinha dúvida se a desoneração é obrigatória ou não aqui ajuda a mostrar é obrigatório pra atividades de produtos que tá lá constando da lei eu tenho que desonerar eu tenho que passar a trabalhar com com essa nova forma de imposto né gente é isso tô à disposição pra uma eventual pergunta mas o conteúdo eu acho que era esse espero ter esclarecido aí as as dúvidas fico à disposição através dos dos e-mails caso queiram esclarecer mais algum alguma dúvida aí que ficou e aqui também pode nos casos que dentro do período o ano inteiro a empresa seja desonerada como fica a questão do Cefip visto que a gente não tem a provisão do 13º mas o Cefip a gente tem que estar gerando da mesma maneira da mesma maneira que que no mês eu tenho que fazer a Cefip por exemplo empresa que é desonerada total eu vou fazer a Cefip na questão do do valor patronal eu vou jogar lá em valores de compensação o 13º é a mesma coisa porque o 13º continua tendo lá os 5,8% geralmente de terceiros continua tendo exatamente então da mesma forma continua tendo que informar e é o mesmo processo eu vou utilizar o que? do campo compensação para reduzir o valor que eu estou desonerando uma situação bem hipotética tá é o seguinte eu tenho uma empresa a desoneração dela é total são dois funcionários em licença maternidade né quer dizer na hora que eu for abater a licença maternidade dela vai ficar negativo a GPS eu posso abater isso do DARF? então você pode abater isso de futuros de futuras via GPS só na GPS só na GPS não são tributos eu estou com uma empresa específica que ela é de navegação e ela está enquadrada agora a partir de abril sendo que ela já tem um valor muito alto que é compensado ou seja atualmente ela já paga só o valor de terceiros tá aí ficou a dúvida como a gente vai fazer essa desoneração para ela se ela já não paga ela já não paga é exatamente ou seja os 11% ela fica com crédito isso ela tem um valor é na verdade vai diminuir esse crédito porque agora é de 3% 3,5% não mais de 11% então quer dizer já vai ajudar na verdade vai acabar beneficiando mas todo o crédito que for ficando vai ter que ser somando e guardando para o futuro exatamente bem alto no caso para ela mas vai melhorar para ela a situação porque de 11% cair para 3,5% quer dizer só aí já ela vai dar um bom refresco para ela e mais uma coisa aproveitando outra empresa que ela é de comércio varejista não tenho certeza ela é de comércio varejista de tintas atividade principal dela mas a secundária é comércio varejista de materiais de construção de construção ela seria teria desoneração mista poderia? não vai ser total vai ser total porque os dois aí no caso cai dentro do 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 produto o comércio de produto para a área de construção civil porque tinta também está incluso tá bom obrigada tá nada mais alguém? vai desonerar os PJs? senhores agradeço imensamente a participação de todos foi um prazer estar aqui com vocês tá eu apesar de paulista nascido e criado em São Paulo me sinto um pouco carioca porque eu sou torcedor fanático pelo fluminense tá e daí que eu falo puxa vida eu acho que em vidas passadas eu estive aqui porque esse amor essa paixão é muito grande tá então muito obrigado a todos tá espero o e-mail de vocês para poder disponibilizar o respectivo material comentado tá bom obrigado aplausos aplausos tchau 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 tchau